Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Alguém vai ficar bravo comigo, acho que ninguém vai ficar bravo comigo, ninguém votou pra me atirar, né? Tá boa, tipo, parou, tá ligado, com esses bagulho de ficar votando. É, o pessoal acho que deve ter colocado a cabeça mais no lugar, né? Deu uma... Nossa, o cara de Docaeb de 12, velho. Que viagem é essa, meu irmão? Agora é só aguardar. Ele andou, tem mais alguém. Normalmente, sempre quando eu tô jogando Rainbow Six aí, o pessoal sempre dá join ou às vezes já pega e fala, posso entrar, tem vaga e tal. É pra começar a partida logo, esse cara é foda. Caramba, caramba, internet padoca aí, velho. Olha lá, o cara ficou bravo. Elzenando. O cara ficou bravo. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ele mandou mensagem. Não, ele falou no... No global aí. Falou assim, nem precisa voltar pra expulsar não, mano. Vou jogar na outra. Deixa eu... Eita. Tô ouvindo o barulho aqui, já achou. O cara, seu drone localizou uma bomba. Mano, tá muito escuro, mano. O drone localizou uma bomba. Esse mapa aqui é escurão, meu. Tá muito escuro, velho. Se você quiser aumentar um pouquinho o brilho do seu jogo, tipo, a 60, dá uma ajuda, tá ligado? Mas é nada demais. Deixa eu ver aqui se eu consigo alguma... O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Aplicar. Nossa, faz tempo que eu não jogo mesmo, galera. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo usar esse Lion de boa, né, mano. O spot dele que eu acho bacana. O pessoal que tá jogando muito com Lion, galera. O pessoal que tá jogando... Como é que ele tá aí, o... O Nogueira. Ah, tá OP, né? Aí, ó. Vou caguetar, vou caguetar. Fica ligeiro. Não deu pra ver ninguém, cara. A cara é burro, velho. É isso aí. Ah, mano, o cara me matou. Fui prestar atenção em outra coisa aqui. Acabei perdendo o foco, mano. Tô aqui mancada, velho. Ficou louco, mano? O Finca, Finca aí na sua frente aí, cara. Ficou louco, velho. O que é que os caras tão... O Nogueira. Onde você tá? É lá. Boa. O Nogueira é sempre andando bem, galera. Eu dei uma distraída. Caraca, velho. Viu lá onde é que tá? A Twitch. A Twitch não, a Valkyria. Mas deu um dano pra caramba, velho. Sai, lag. O desativador foi recuperado. Tá no mesmo lugar, tá de costas. Mirando por aí. Boa. Foi boa. Sai daí, Boa. Ele tava mirando. Entrou certinho, entrou certinho. Bom, meus queridos, vocês tão vendo aí a gente tá... É padrão eu morrer pra cara assim, né, velho. Tá aí o Nogueira aqui, cara. Só zoeira. Só curtindo mesmo. Tem essa. Mano, eu morri pra um cara que curte pala, diz velho. Não, tá me tirando, velho. O cara curte pala, dizia... O Nogueira morreu pra ele. Eu dei uma assistência, cara. Caraca, velho. Meu pingue tá lá embaixo. Não, mas eu... Não, era pra eu ter ganhado o Raul. Não, era pra ter levado. Era pra eu ter matado a Valky. Não, meu... Antes de eu ir por trás. Não, mas é aquela situação. Já era pra eu ter matado ela... Ah, deu uma pinada naquela hora lá, mas foi bem, cara. E eu não... Nossa, eu fui... Eu pilei no pilso. É que assim, ó... Eu matei ele na cagada. Não... Eu pilei três, tá ligado? Os três que eu tinha... Eu tinha ouvido o cara vindo, aí de repente a... A mulher chegou e falou assim pra mim. Ah, o bagulho aqui tá bom assim, passar, não sei o que e tal. Falei, meu Deus do céu. Acabei perdendo o foco. Nós tomamos um ender de mira aqui. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Vou colocar algumas frosts aqui pra ver se pega, né, mano? O cara jogou a biriba e caiu. Ah? É, eu... Eu entendi. O cara jogou a biriba e caiu. Ah, tem... Tem blindagem aqui, cara. Bomba localizada pelos inimigos. Metrário, coloca uma frosts aí, ó. Tá vindo neguinho aqui, tá vindo neguinho aqui. Eu ouvi os passos deles. Drone inimigo enviado para os caneta. Ah, que merda, mano. Ele te avistou. Ah lá, já morri, cara. Filha da mãe, mano. O cara conseguiu me ver, mano. Esse... Esse bagulho aí tá muito OP, cara. Tá na lateral do Nando aí, cara. O Nando tá fazendo regaço aí, Joe. Banheiro, não tá, não? É bom munição! Ainda resta um agente inimigo vivo. Banheiro, não tá, não? Banheiro. O cara tá no banheiro, viu? Banheiro. Nossa, o cara tá no banheiro. O cara tá no banheiro. Eu defuso, você está com quem? Desativador de bomba em posição Boa! Desativador localizado, proteja as bombas e o desativador Caraca, não estou fazendo nada Sucesso na missão aliada Caraca Vem comigo Meu Deus do céu O bagulho está zica Carrega aí Eu vou cair Está carregando aí Eu venci um x1 de dó aqui Precisamos encontrar a bomba O cara já saiu do jogo Está aí em cima Em cima? O drone localizou uma bomba Caralho Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Tem Kepka, cara 10 segundos para inserção Kepka acho que está de 12 5 segundos para inserção 5 segundos para inserção A 12 dele está silenciada ainda O desativador está seguro agora Você localizou uma bomba Vá até lá e desagire O desativador não está mais sob sua guarda Soltaram o desativador O cara pegou O desativador foi recuperado Petralho, liga o brinquete Estou ligando, estou ligando Liguei Liguei Caraca velho, está Aliados eliminaram as forças inimigas Eu nem nega mano Que isso Joe Olha esse cara de Fuse velho Mano Não teve jeito O metade está fazendo Está dando assistencinha Morte, o metade morreu duas vezes Não, pô, não, não Vamos de Frost, cara Na hora que eu falei para você ligar Mano, você ligou Antes de eu falar para tu, tá ligado? Você já estava no time certinho Você ligou na hora que eu estava na escada Aí já matou um Eu catei o cara paradão já O bom disso daí É que você vai conversando com o time, né, cara? É o louco que está carregando, hein, tio? E tipo Esse operador aí, velho É fácil de alterar, tá ligado? Você ficou parado E já não espota mais Só que aí se o cara estiver rushando É um pequeno problema, tá ligado? Então quer dizer Você vai ficar parado na frente do cara que está rushando Então, por exemplo Esse O Lion, se eu estiver parado, não espota Ou espota qualquer um Não Não, não Só se estiver mexendo Ah, entendi Então por isso que as vezes eu marco lá Não aparece ninguém, né mano? É sim Porque todo mundo ficou parado, tá ligado? Aí não espota Não sabia disso não É bom saber Então quando eu Ver o bagulho Eu paro E já era Mantenha a área e as bombas protegidas Uhum Tipo, na hora que você vê o negocinho branquinho na tela dele Você já pode Já pode ir Procurar um lugar para ficar parado, tá ligado? Ficou amarelo É porque se você mexer, espota É tipo isso Onde que é bom colocar Frost aí? Vou colocar uma aqui ó Nas portas, na janela Eu fui avistar Mano, eu vou ficar de Valk Cinco segundos Cinco segundos Posicionando arame, faz parte Tem que localizar uma bomba Tô colocando um anjo Colocando o tapete de voas-vindas Instalando o tapete de armadilha Voltar a bomba, né? Que moiado Já tô ouvindo o neguinho quebrando já, mano Cê é louco Tem neguinho no banheiro já, hein? O Nogueira banheiro, o Nogueira banheiro O Nogueira banheiro O Nogueira banheiro Já abaixou, passou abaixado Tá vindo de escudo Tem dois escudos Ah, matei um e morri pro outro, cara Mas também, oh Dois escudos, velho, cê é louco Ó o fila Essa locomotiva, hein Eu vou apetar demais, mano Caraca Pelo menos matei um Ah, dá nada, dá nada É, metralha, vou fechar a cortina aqui do meu quarto Beleza Caraca, velho, o bagulho tá louco Defenda a localização das bombas Ó, esse bomba aqui é chato, hein É, né Tem, tem biribinha, hein? Tem não Tava pra fazer a intercessão, velho Os inimigos localizaram uma bomba Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Tem carrinho aí Tem carrinho aí Ah, mano Oh, eu atirei na cabeça do cara, mano Joker Gamer, filha da mãe Como que pode, mano? Como que pode, mano? Hellblitz, né? Hellblitz, né? Nossa, mano, levaram o Nando É, os caras tão vindo na mesma pegada Mesma pegadinha Pegou, pegou, pegou na frost Boa É, vai ser meio zica, cara Os caras vieram Desativador plantado pelos inimigos Destruam ou não? Ah, eles estão de escudo, ah É, abaixo de você Boa 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 Ah, beleza Não, foi boa Foi boa, mano Caraca, velho Cê é louco, Joe Eu vi lá Deu certinho, cara Ninguém pode falar nada, não Que foi bem Foi bem Tchau